Não sei o que é pra eu tomar cuidado com você. Eu ia votar em tu? Que eu ia votar em tu? Se tem uma pessoa que não ia votar em você, é agir. É, ele falou isso agora porque eu falo com o gil em tudo. Falei de tarde, ele tava falando aí que ia votar em você e tal. Mentira. Eu oro por tudo, que é mais sagrado na vida. Se tem uma coisa, ó, ele fala tudo pra mim.